A Defesa Civil, gente, anunciou previsão de chuvas para os meses de outubro e novembro na cidade de Picos. A incidência da chuva fora de época pode ser provocada pelo fenômeno conhecido como Lanínia. Vamos acompanhar. O calor intenso e a baixa umidade do ar já não são mais novidades. Durante o BR-Obrote 2024, as temperaturas estão batendo recorde. Enquanto isso, os piauienses têm implorado pelas tão sonhadas chuvas. Para trazer essa felicidade à população, a Defesa Civil do Estado anunciou a previsão de chuvas que devem chegar entre o final de outubro e o início de novembro. A nossa equipe conversou com o climatologista Werton Costa, que tem mais detalhes sobre o assunto. Vamos acompanhar. Nós temos aí um BR-Obrote que até o presente momento se apresenta pacote completo, né, típico, com condição de baixa umidade, pico de temperatura. A gente tem pelo menos uma boa notícia para a população sertaneja. É que nós teremos, já estamos sentindo na pele, muito mais rigoroso, porém ele será encurtado. Quem teve a experiência do ano passado, ou seja, aquele BR-Obrote 2023, ele foi extremamente perigoso. Muitos prejuízos econômicos para a economia agropastoril. Esse a gente vai ter um processo de encurtamento. A gente está com uma expectativa muito boa, muito positiva. Quero passar essa energia positiva para você, produtor, produtora, você cidadão picoense, cidadão da microrregião, que a gente pode ter umas chuvinhas aí chegando já no final desse mês de outubro, começo de novembro. A gente está nessa torcida. Ainda não vai ser aquele inverno, né? Mas provavelmente melhor do que a pré-temporada do ano passado. E com a laninha que está se desenhando aí, nós também estamos preocupados, enquanto defesa civil, com episódios de chuva intensa e rigorosa. Então nós vamos estar constantemente monitorando e vamos estar em sintonia com o município de Picos, com a defesa civil de Picos, passando as orientações que se fizerem necessárias para dar segurança à população. Por enquanto, essas são as informações. Danilo Eliezer para a TV Antena 10.